Coelho versus lebre. Quem vence? Vamos analisar dois itens. Tamanho. Os maiores coelhos do mundo são os gigantes continentais. Podem chegar até 15 quilos, mas um coelho pesa em média 3 quilos. Já a lebre pesa 8 quilos e tem 75 centímetros de comprimento. Nesse quesito, ponto para a lebre. Habilidades. Estamos falando de dois herbívoros com as mesmas armas de ataque. Unhas e dentes. Porém, as lebres têm pernas traseiras mais longas e podem saltar a 3 metros do chão. Uma lebre, se perseguida, pode alcançar 64 quilômetros. Isso é mais velocidade que um leopardo adulto. Lebres são solitárias e são mais alertas. As lebres são mais atléticas. Numa comparação bem didática, elas são chamadas de coelhos selvagens. Até os coelhos anões de Rotot, considerados agressivos pela Bimpat, segundo relatos de alguns criadores, não venceriam uma lebre do mesmo tamanho. Lebre tem 99% de chance de vitória.